O futebol começou devido ao meu pai, que ele estava ligado ao futebol, era dirigente na altura no Câmara de Lobos, e eu ia com ele para todo o lado, via os jogos todos, e então foi aí que começou o futebol para mim. 3, 4 anos eu estava a jogar à bola. Estava sempre com a bola nos pés, para onde eu fosse era para jogar à bola, e sempre que saía ao shopping, pedia uma bola ao meu pai, e o meu pai comprava-me sempre, e fui assim desde que tenho realidade, comecei logo com o gosto do futebol, e a jogar. Eu comecei a jogar no Câmara de Lobos, comecei lá, na altura ainda era aquele campo pelado, antigo que eles tinham, comecei nesse campo, depois rapidamente fui para o Nacional, estive lá ainda uns bons anos, e durante esse período ia ao Porto fazer torneios, só que depois, entretanto, o Sporting veio falar com os meus pais, e o Sporting na formação já sabemos que é das melhores do mundo, e então não havia muito para onde pensar, e escolhi logo o Sporting, e fui para a academia com 12 anos. Depois estive lá, fiz a minha formação toda, cheguei a ser Internacional Sub-16 por Portugal, fomos campeões do torneio de Montaigu, em França, depois, com 18 anos, acabou o meu contrato, e ingressei no Leixões, estive lá 3, 4 meses, não me conseguia adaptar bem, as condições não eram as melhores, mas, tudo à volta não foi o melhor, e, nessa altura, o meu pai teve reunido com o Presidente Carlos Pereira, que tinha o interesse que eu viesse para cá, e chegamos a um acordo muito rápido, porque era o interesse de darmos as partes, e rescindi coleções e vim logo para cá. Foi no momento que entrei na academia do Sporting, com 12 anos, aí percebemos a dimensão das coisas, a realidade do que é o futebol, e a partir daí, foi quando eu o chip, quando eu mudei o chip, e percebi que era naquele momento. E tu sempre tiveste o sonho, sempre foi o único, quando tu pensavas em criança, o que é que eu vou ser quando crescer? Era jogador de futebol, sempre foi isso que eu quis ser, na altura, na escola, as pessoas perguntavam de eu querer ser jogador, e é isso sempre foi, sempre. Essa lesão apareceu com 18 anos, quando estava no Sporting, nos Júniors, a meio de um treino, que fiz um movimento, e a bota ficou presa no sintético, e aí caí logo no chão, e percebi que alguma coisa tinha acontecido, depois, pronto, fui fazer os exames todos, tinham que ser feitos, e o doutor do Sporting disse que tinha feito uma fissura na cartilagem. Acho que a recuperação não foi bem feita, da primeira operação que eu não sei bem feita, porque também acabava o contrato com o Sporting, cheguei a ir para a Físio Gaspar, então não houve ali muita comunicação entre as pessoas que estavam a fazer a minha recuperação, depois havia a pressa de recuperar para assinar um novo contrato, que acabei por perder, devido à lesão, e pronto, na altura era para o Dinamos à Grepe, na Croácia, que ainda era Júnior, mas eles queriam-me lá para treinar na equipa A, e tudo mais, e jogar na equipa A, porque eles gostavam de mim, cheguei a ir lá mesmo às instalações, fiz os exames, tudo, só que pronto, não estava em condições. Estive na altura, como disse, no Dinamos à Grepe, para fazer os exames não fiquei, entretanto fui para o Borrum, na Alemanha, também aconteceu a mesma coisa, pastorei ali em Portugal a mesma coisa, e entretanto, passado um tempo, continuei a fazer a minha recuperação, e passado um tempo já estava ok, e assinei no Leixões. Ou seja, essas equipas todas que acabaste de mencionar, tu não ficas, porque falhas os exames não. Certo. Tudo por causa da lesão que eu tive. Certo, certo. Sabia porque depois da operação nunca cheguei a estar 100% sem dor, 100% ok, e foi aí que percebi que algum estava bem, mas conseguia ajudar, e mesmo que tivesse que fazer outras coisas, estava bem. Não, nunca me senti pleno, sentia-me bem, mas 100% não, mas ninguém me conseguia arranjar a explicação, o que é que era possível fazer, não, e aguentando, com medicação, com algumas injeções, e era assim que aguentava, só que muitas pessoas não sabem, não fazem ideia que o futebol é assim, muitos jogadores também passam por isso, não sou o único, mas foi uma situação difícil, porque queria dar mais, no fundo eu queria dar mais, e não conseguia devido a essa situação e não estar a 100%. Oh, basicamente eu tinha que estar a tomar anti-inflamatórios quase todos os dias, nem que fosse um por dia, à noite, para ir dormir, para me fazer o efeito e acordar bem, era quase todos os dias assim, quase todos, eu até quando era dos dias de folga agradecia que era para não estar a tomar medicação. Ou seja, a partir do momento que havia um esforço físico, tu tinhas de tomar anti-inflamatórios? Sim, porque o joelho começava-me logo a inchar, com líquido e com dores, às vezes até me gostava a andar um pouco, e até tenho um irmão mais novo, às vezes ia brincar com ele e gostava-me estar a brincar com ele, porque o joelho estava inchado e com dores. Logo a seguir à primeira operação, ainda estive ali um ano, ano e meio, sem dúvida, com poucas dúvidas, com poucas dúvidas. Só tomava medicação de vez em quando, depois também veio o Covid para repousar, mas assim, medicação quase todos os dias, há uns três anos. Na altura estava num treino, e pá, surgiu um lance, depois entretanto fui fazer as ressonâncias e precisava de ser operado novamente. Fost operado novamente à mesma situação, aqui na Madeira, exatamente, e isso foi quando exatamente a segunda operação? Foi 28 de novembro de 2023. Não. O que ficaste a fazer esse tempo todo? Estive a tentar recuperar, a tentar ficar sem dores, minimamente bem, sabia que 100% não ia conseguir ficar outra vez, porque se na primeira não fiquei, não ia ser na segunda, muito dificilmente. Então, estive o tempo todo a tentar recuperar, minimamente, para poder fazer o que mais goste, que era jogar futebol e treinar, jogar. Foi isso que estive a fazer este tempo todo. A decisão começou a ser pensada a partir do momento que fui visto por um doutor Ramon Cogado, de Barcelona, que é doutor do Guardiola, e que ele começa a dizer que é uma situação complicada e queria-me operar novamente. Já comecei a pensar duas vezes, entretanto, ficou o doutor Noronha também, do doutor que a gente deve conhecer, do Ronaldo, não é? E também disse-me a mesma coisa, que também tinha que, se calhar, pensar em pôr um ponto de interrogação. E aí começou as dúvidas todas, e melhor do que eu, eles são especialistas na área e sabem do que se tratava. E depois também não conseguir recuperar minimamente, sequer, para estar a correr, também afetou. E a decisão veio, estive a falar com os meus pais, com as pessoas, os meus amigos, as pessoas mais próximas, e fui aí que decidi, há coisa de uma semana, duas semanas, decidi não continuar mais, porque também sofri muito psicologicamente, porque sempre que tentava correr, regressar aos robados, não conseguia, e isso afetava-me muito psicologicamente, o que não ajudava a nada. Além das dores físicas, mentalmente também era muito mal, e às vezes ficava fechado o dia todo em casa, porque estava com dores, e não conseguia fazer mais, e deixei de, pensei que era melhor deixar de sofrer, e fazer os meus sofrerem com isso. Sinceramente, depois de eu próprio tomar a decisão de não jogar mais, essa foi a parte mais difícil para mim. Neste caso, até posso referir, dizer ao meu pai, que não ia conseguir jogar mais, que queria deixar de jogar, devido às circunstâncias, foi o mais difícil para mim. Não, a paixão está sempre lá, às vezes, deixa a pensar, será que vale a pena continuar a sofrer, mas vale, porque é futebol, futebol não é só um jogo, e vale, vale tudo. Significou muito para mim, não estava à espera de tanto apoio, de tantas pessoas, e quero agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagens, comentários, que me ligaram, agradecer a todas as pessoas, sem exceção, e também um agradecimento especial ao grupo de apoio ao Marítimo dos Fanáticos, pela homenagem também que fizeram no jogo, o Dinar também levou a camisola com o meu nome, e quero agradecer por tudo isso. Ainda não tenho bem definido o que é que eu tenho em mente, mas quero continuar ligado à área do futebol, quero, quero poder ajudar outros jogadores, seja em que área for, quero estar ligado ao futebol, e é isso que eu quero fazer, e quem sabe, também daqui a uns anos, estar pronto para ajudar o Marítimo, pode ser preciso.